E o passo pequeno, o passo pequeno, o passo sempre pequeno, nunca dá passo grande, o passo grande vai ter muita coisa, o passo pequeno você vai logo, vai para a esquerda, esquerda, aí, bom, isso, vai, isso aí, isso aí, quando for andar, sempre alguém perto de você, ou do lado ou atrás, o passo pequeno, 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 o passo pequ É só essa perna, essa ará que fica bem mais fácil. Essa aqui está doendo. Esse fixador aqui pode botar o pé no chão e não vale. Obrigado. Obrigado.